Hoje Eu não quero ver o sol Vou pra noite Tudo vai rolar O meu coração é só Um desejo de prazer Não quer flor Não quer saber de espinhos Mas se você quiser Tudo pode acontecer no caminho Automóveis Piscam seus faróis Sexo nas esquinas Violentas paixões Não me diga Não me diga o que fazer Não me fale Não me fale de você Mas se você quiser Eu bebo seu vinho Mas se você quiser Eu sou pedra, flor e esquinho Eu quero te ter Não me venha falar de medo Não me diga não Olhos negros Olhos negros Eu quero ver você Ser o seu maior brinquedo Te satisfazer Olhos negros Olhos negros Olhos negros Olhos Que procuram em silêncio Ver nas coisas Cores irreais Cores irreais O teu instinto É meu desejo mais puro Esse teu ar obscuro Meu objeto de prazer Mas se você quiser Mas se você quiser Eu bebo seu vinho Mas se você quiser Eu sou pedra, flor e esquinho Eu quero te ter Não me venha falar de medo Não me diga não Olhos negros Olhos negros Eu quero ver você Ser o seu maior brinquedo Te satisfazer Olhos negros Olhos negros Olhos negros É Olhos negros Olhos negros Olhos negros Olhos negros A CIDADE NO BRASIL É um prazer estar com vocês aqui Mais uma vez o Barão Vermelho no palco do Circo Voador E a gente está muito feliz Muito obrigado por vocês virem essa noite aqui A gente está muito contente também por estar gravando o nosso primeiro DVD Isso quer dizer que nesse momento Nós estamos fazendo um pouco da história do grupo aqui juntos Obrigado